Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez e estamos aqui de volta com Blasphemous. E como vocês viram, nós enfrentamos então um boss aí no último episódio e logo em seguida chegamos em uma área misteriosa. Chegamos no deambulatório de sua santidade. Inclusive onde um NPC que nos ajuda nos bosses simplesmente diz que não poderia ajudar. E agora, o que nos aguarda, o que nos espera, estamos chegando ao topo. Aquele que se diz, que se nomeia, como o mestre, o rei, aquilo que manda neste mundo. Chegamos agora. Estamos praticamente nas nuvens em questão de altura, hein? Quem será que é? Quem será que é? Escuto em meus sonhos, seus passos se aproximando. Tento, ainda no sonho, falar com você e me apresentar. Guardião do milagre, de estandarte do milagre, com dor intensa, carrego o emblema do pai. Sou as mãos da pele ensanguentada. Sou os olhos com os quais nossa mãe observa. Mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima. Além de suas mãos calejadas, além do luto de suas mortes. Não, não sei nada sobre você. Só o milagre sabe. Quem é você? Agora que a sua espada cheia de culpa, com a minha, repleta de ouro, colidam. Que elas firam e marchem em procissão. Eu amadiçoo eternamente o seu nome. Eu te abençoo eternamente na morte. Oh, no. Sua santidade de esquivar. Teleporte, ok. A gente vai ter que aprender a luta, basicamente. Hã? Tá bloqueado. É um escudo. Nossa, eu dei muito dano. Ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco, ele é fraco. Calma. Tóxico. Ah, ele tem todas as propriedades. É lightning tóxico lá. Ele tem todas as propriedades. Eu sou imune a tóxico, não? Mas eu acho que eu não sou imune a esse ataque, provavelmente. Nossa, tem muito dano. Droga. Calma. Ai. Au. Matei. Ok, first try. Você estilhaçou o espelho no qual me viu dormindo. Agora, me vê desperto como o filho do milagre real. Oh, no. Eu preciso me relar. Mano, é vasca? O que? É a máscara? É a máscara? É a máscara? E por que que ela... Eu tentei me relar porque eu precisava, mas... Tem alguém ali, inclusive? Pera. Não funciona. Eu tenho que acertar o olho, provavelmente. Calma aí. Raio? Ok. Não consigo chegar perto dela. Calma. Au. Ela usa os ataques de todo mundo. Inclusive, todos os bosses. É. Eu acho que é isso mesmo. Acertei. Cadê o... Plataformas? Tóxico, não. Tudo bem. Dá pra me relar aqui. Rela, rela, rela. Desvia. Ok. Calma. Quebrou. Ok, espada. Ah, não. Eu tenho muito azar agora. Deu bom, deu bom, deu bom. Caramba. Au. Ok. Imaginei. Aqui, no caso, eu vou ter que mudar o meu especial. Eu talvez não precise desse projeto. Eu posso, talvez, utilizar o do raio, será? Ou grito. Ou... Mas provavelmente esse aqui vai ser mais útil pra causar dano em área ali na cabeça do cara, né? Vamos lá. Quebrei? Não. Calma. Quebrei. Quebrei. Calma. Minha vez. Super poder. Ai. Super poder. Nossa, tirei muito dano, velho. Calma. Preciso subir. Preciso subir. Preciso subir. Achei. Quebrou. Ok. Foca no olho. Quebrei de novo. Passo... Massa, calma. Choque. Não. Au. Muito rápido. Muito rápido. Não consigo desviar. Instant lock. Ah, fiquei no instant infinito, velho. Morri. Eu devia ter descido pulando ao invés de andar. Ao invés de descer da plataforma apertando pra baixo o botão que pula, eu fui querer descer dela normalmente. Let's go. Nossa, é muito dano, né? Choque. De boa. Vento junto? Quase, mais um hit. Matei? Não. Morra. Nice, let's go. Vou começar me relando, inclusive. Causei muito dano já, velho. Muito bom. Com calma, com calma. Ele quebra nas plataformas. Ai, caí. Sem querer. Não. Ai, sacanagem. Ai, que sacanagem. Ok. Veneno. Me proteja, plataforma. Boa. Raio, né? Não. Tudo bem, continua com esse rosa aí que é de boa. Podia até ficar em cima do negócio, né? Mas enfim. Toma. Subi de novo porque... Mano. Mano, isso aqui ainda dá muito dano, velho. Esse do fogo. Tenho que me relar, calma. Deixa, deixa, deixa eu sobreviver. Deixa. Deixa. Meio que no centro eu tô seguro ainda. Ferrou. Ah, velho, não. Esse aqui eu tenho que cartar, tenho que cartar. Falando sério mesmo, é bem difícil. Pegou, não acredito. Tudo bem. Fica no centro e usa. Não. De novo fogo, velho. Não. Não tem o que fazer contra esse fogo. Ele é muito forte, mano. Que negócio é esse? De novo. Morri. Calma, calma, calma. Morri. Calma, calma. Calma. Eu acredito em mim mesmo. Deu certo. Não use de novo o fogo, pelo amor de Deus. Evasor o ataque, não. Morri. Eu não consegui desviar porque eu tava na plataforma. Eu não acredito. Eu não tenho poder. Ok, esse é bom, esse é bom. Não, esse não é bom, mas... Veneno? Ah, foi por muito pouco. Foi por muito pouco, velho. Ok, o problema é só o fogo. Já que o problema é só o fogo, vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar uma das minhas relíquias. Provavelmente o super dash. Não preciso mais do super dash. Eu vou colocar resistência a fogo. Quanto a proteção de chamas. Let's go. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas a gente tá no final do jogo e a gente não conseguiu liberar o resto, né, das contas de rosário pra poder usar mais ao mesmo tempo. Eu podia colocar todos os defensivos, né. Tudo bem, mas tirando o fogo, o resto eu acho que é fácil. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui também. Que é, ó, eu vou cair do lado do boss. Deu? Go, go, go. Que isso? Ah, não. Matei. Ok, let's go. Perdi vida ainda, que é ruim. Eu acho que eu vou trocar aquele do parry e vou colocar o camento dano e reduz defesa. Porque eu vou poder matar ele muito mais rápido. Em teoria. Ah, esqueci desse, mano. Ok, nice. Eletricidade. Ah, eu nem vi o negócio. Ah, eu tô preso no stunlock, mano. Deixa eu... Eu tava tentando basicamente o máximo possível de coisa. Aqui. Fica no centro. Ok, ela. Sabia. Bem na hora de ver, vocês viram? Aqui eu... Eu não sei o que eu faço. É complicado aqui essa área. Bom que as plataformas blocam isso, né. Boa. Calma. Ok, ok, ok. Tudo bem, já foi metade da vida dele. Só desviar a gada dos raios. Desviar pra cá. Complicado, né. Contra o que não veio do fogo, eu tô bem tranquilo até. O problema é quando vem do fogo. Aí... É quando o bicho pega. Pegar o máximo que eu puder de poderzinho também. Ai, eu tô preso. Tô preso nas plataformas. Deu bom, deu bom. Caraca, mesmo com a resistência a fogo, eu perco tanto dano assim. Tenho que me realar aqui. Vou jogar safe. Fica no meio. Boa. Calma. Raio. Boa. Tem que ir com calma aqui. Não tem muito o que fazer. Eu tenho que ficar esperando. Vai que vai, vai que vai. Vai que vai. Fogo. Fogo. Três, quatro... Nossa, quantos tem, mano? Desvi. Agora foi bonito, foi bonito. Gostei, gostei. Ok. Quebrei já. Poison. Poison podia até sacrificar um pouco de vida. Não dava tanto dano assim, né. Importante que eu consiga o máximo possível de dano aqui. Caraca, dá muito dano, né. Quando acerta qualquer coisa aqui na gente. Deixa eu me realar aqui. Rapidamente. Tem muito o que fazer. Daqui a pouco eu pego um poder, isso que importa. Já quebra aqui a espada na hora que nasce. Beleza. Poison de novo. Matei. Nice. Foi boa. Não acabou. Acabou. Suma blasfemia. Olha quem está aqui no final. Você libertou sua santidade de uma tormenta angustiante. E agora ele caminha junto com as antigas procissões do outro lado do sonho. O berço do milagre penoso, a relíquia final, o graal de sangue e o ouro que emanou da testa do pai, enquanto ele silenciosamente lamentava pelo momento de sua contorção abençoada. A primeira relíquia está aqui, no topo da montanha de cinzas, ao lado do trono virado no qual sua santidade foi agraciada por nossa dor milagrosa. E agora, sua comunhão final com o milagre o espera. Só você saberá o quanto dele penetrou em seu coração culpado. Nossa, que lugar é esse? É difícil subir. A montanha de cinzas que engoliu pecados e pecadores também não teve piedade de você. À mercê do milagre você estava, e à mercê do milagre você permanece. Você não é nada além de outro semblante anônimo, sem voz, sem expressão. Sua penitência acabou. E acabamos o Blasphemous. Legal que ele tem esse final meio estilo Dark Souls, né? Que mostra que cada personagem que você cria é mais um personagem que vai chegar ali naquela pilha de cabeças. Ou máscaras, enfim. Caso chegue ali naquele final. E liberamos então a apostasia real no menu principal. Extras. Ah, que legal. Você muda a aparência do penitente. Olha só como seria o nosso visual agora. Bem interessante. Bom pessoal, então esse aqui foi o Blasphemous. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. De fato, o contexto do jogo em si talvez não seja um dos melhores. Ou talvez seja um dos mais ofensivos. Mas, de maneira geral, é um bom jogo. Com uma série de coisas interessantes. E nós concluímos, inclusive, mais de 90% do mapa inteiro na nossa primeira run. Muito obrigado por terem assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do HumbleBunga na descrição do vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E não percam os próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.